Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E a gente sabe que a empresa Blaze, ela é muito polêmica aí porque tá cheio de reclamação, não reclame aqui Muitas pessoas falam mal a respeito da empresa, ah, quando tava pra ganhar determinada aposta, do nada Aconteceu um evento que paralisou o site e eu perdi o dinheiro, enfim, tem várias reclamações nesse sentido Porém, é meio controverso porque existem aí várias pessoas influentes no nicho, não só de cassino e tudo mais Mas em vários nichos que divulgam essa plataforma, como o próprio Felipe Neto, eu acredito que é o canal que tem a maior quantidade de visualizações Que faz esse tipo de anúncio, né? Até é engraçado porque o público do Felipe Neto, em sua grande parte, são crianças, adolescentes e pessoas até menores de idade Mas enfim, ele divulga lá, fala que é pra maiores e tudo mais Bom, e o que acontece é que um brasileiro foi lá e mostrou, olha, a Blaze não tá exatamente onde mostra, né? Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês E daí a Blaze respondeu e falou, não, nossa empresa é aqui, eu vou mostrar pra você Bom, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativo o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante E o primeiro link aqui na descrição é o da Binance, tá? Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Então, o vídeo em questão é esse daqui, ó A gente tem o Daniel Scott, que tem bastante seguidor aí, inclusive, no Twitter, né? E ele decidiu fazer esse vídeo e falar a respeito, né? Ele tem 64 mil seguidores Então, vamos ver o vídeo dele, vou dar um play aqui pra vocês verem E se você, por acaso, tomar um golpe da Blaze ou qualquer outro site de jogos de azar E quiser ir atrás do seu dinheiro, o que você pode fazer? Pra quem não conhece, a Blaze é um site de apostas e outros jogos de azar Que recentemente foi muito divulgado por influenciadores E a maioria das pessoas pensaria, se eu tomo um golpe, eu vou processar? Se você entrar no site da Blaze, na maioria dos outros sites, vocês verão que essas empresas ficam em Curaçal, que fica no Caribe Que, por acaso, é onde eu estou hoje E eu vou lá no endereço da Blaze e ver se realmente você consegue processar a empresa Aqui no site da Blaze diz que a empresa é operada pela Prolific Trade Que fica no endereço Grutkwartigweg10 Que, se você jogar no Google Maps, vai dar o endereço aqui da Trustmoor E eu fiquei surpreso, porque se você der a volta aqui, é um bairro mega residencial, só tem mato E aí eu entrei no site da Trustmoor E eles são uma Shell Company Como assim? Essa Prolific Trade, que é a que opera a Blaze É uma empresa que pode estar em qualquer lugar do mundo Que só tem um endereço físico aqui nessa Trustmoor Ou seja, se você tem dinheiro na Blaze ou algum site de aposta Seu dinheiro não está nem aqui, porque essa empresa é só o endereço físico da Blaze A Blaze, ela não existe Portanto, pense duas vezes antes de colocar o seu dinheiro por aí E acreditar que ele está seguro Pode ser que você talvez ganhe, mas na maioria dos casos, muito provavelmente você vai perder Eu tinha esquecido no mood aqui No mood Então, primeiro em relação a esse ponto que ele falou aí Na maioria dos casos, você vai perder Sim, isso tem que acontecer em um site de apostas, né? Porque senão o site não tem como ganhar dinheiro, tá? Ele cobra taxas das apostas que você faz em relação a outras pessoas Mas a lógica é que na maior parte das vezes você perca contra a máquina Porque senão não compensaria para a plataforma ter esse tipo de coisa É a mesma coisa quando você faz trade, quando você vai em qualquer outro tipo de coisa, né? Só o grande questionamento que muitas pessoas fazem é em torno da idoneidade da Blaze Que fala, porque assim, o site de apostas muitas vezes tem algoritmos Algoritmos que impedem as pessoas de ganharem certas quantidades ou certas porcentagens de dinheiro Isso a gente nunca vai ter como provar se a Blaze faz isso ou não faz Se tem alguma coisa, algum tipo de trava, enfim Que o sistema gera quando uma pessoa está para ganhar determinadas quantidades e tudo mais Tem muita gente que ganha muito dinheiro Eu sei que isso é verdade, enfim E não tem como a gente provar nada, tá? Mas a questão aqui é o endereço físico Ele foi lá e falou, não, não tem Blaze aqui Não tem nada de Blaze aqui nesse endereço que eles estão falando Só que daí veio a mulher e mostrou aqui que tem sim Olha isso Eu não vou nem pôr o áudio porque ela está falando Eu acredito que é inglês, enfim, mas Olha só Então a mulher chega lá A resposta aí é o Daniel Scott Então, oi Daniel Percebemos que você quis visitar os escritórios da Blaze Mas infelizmente você foi nos visitar Você foi nos vizinhos, né? A gerencia da Blaze é bem ali do outro lado Vem comigo Daí a moça sai andando, né? Vamos lá Olha Você veio aqui desse lado E o negócio era do outro lado Daí ela aperta o botãozinho Abre a porta Vai lá no interfone, na recepção Até então não tem nada de Blaze aí E depois que ela sobe o andar Ela até mostra da janela Para dizer que não é um outro escritório Porque houve um corte aí no vídeo, né? Daí ela vai para o cantinho E tem uma parede Escrita Blaze Tá vendo? A Blaze é aqui, gente Olha Só achei meio engraçado porque Parece que é uma sala da Blaze Assim, vamos ser bem sinceros A impressão que eu tenho vendo isso daqui É que é só essa salinha Ou no máximo essas duas salinhas aqui Que é da Blaze E não o andar todo Tá? É a impressão que eu tive Daí eles correram lá Alugar Tinham Esses co-works, né? Eles correram Alugaram Colocaram a plaquinha lá E gravaram o vídeo resposta Mas até então, né? Então da próxima vez Por favor Visite o endereço correto E ficaremos muito felizes Em te receber Ahn Daí a mocinha vai lá Vamos deixar o café Esperando E deitar aqui a plaquinha da Blaze E assim Eles não mostram muita coisa não Né? Só mostra lá o cantinho e tal Eu achei meio suspeito isso Pra ser bem sincero Eu não conheço a Blaze Nunca utilizei a plataforma Não tenho cadastro lá Só vi o pessoal comentando a respeito Então é meio complicado Eu falar daquilo que eu não utilizo Mas Olhando o vídeo aí Pô Uma empresa que movimenta tanto dinheiro assim Que tem tantos clientes Tem uma grana pra pagar Todos esses influenciadores digitais aí É só uma salinha ali Com um computador Né? Rapaz Eu não sei Eu fico desconfiado Com essa Com essa parada aqui Olha só Pô É essa salinha aqui Eles tem quantos funcionários? Ah, os funcionários fazem tudo home office Então tem uma cadeira aqui E outra cadeira aqui É isso? A Blaze? Ah não Mas essa sala também é deles Tem essa e essa Eu não sei Mas tem muita pirâmide financeira Não tô falando que a Blaze É pirâmide Mas já vi empresa que é falsa Mostrar muito mais funcionário Entendeu? Uma salinha assim Cheia de gente E tudo Não sei Talvez eles poderiam argumentar Não, mas faz Todo mundo aqui faz home office A gente evoluiu A tal ponto que Só tem um Um escritório aqui Que é só pra quando a pessoa Tá sem internet Vim trabalhar Alguma coisa nesse sentido Tem uns funcionários pelo mundo todo A própria Binance Que é a maior corretora de criptomoedas do mundo Que não é uma casa de apostas Enfim Ela tem os funcionários Ela tem alguns escritórios específicos Mas o pessoal A ideia deles É diretamente Não fazer as pessoas irem pros escritórios É o pessoal trabalhar todo mundo de casa O próprio CEO da corretora Que é a maior do mundo Falou Fazem 2, 3, 4 anos Que eu não vou pro escritório O trabalho da minha casa É muito melhor É muito mais confortável assim Reunião é tudo online E no máximo A gente faz uns eventos ali Umas confraternizações Então eu vejo que faria sentido Mas você mostrar Que o escritório da Blaze É isso aí Rapaz Não sei não Não sei Não tem como provar nada Mas Eu não acredito Eu não acredito Não acreditei não Pode ser que de fato Já era ali Mas ainda assim Não confio não Então é isso pessoal Muito obrigado E o que você achou Coloca aí nos comentários Até mais E o que você achou É isso aí É isso aí